Que vitória a gente está enxergando essa música? Te louvarei Não importa, tem um abraço dele Não importa uma circunstância Que coisa linda que você está fazendo aqui? Te amarei Oh, Manaus Vem cá, Báscoa A gente é de Jesus Oh, Manaus Vem cá, Báscoa Te louvarei Que presença santa, bendita E faça a minha circunstância Adorarei Adorarei Alguém aqui do seu auditório está recebendo uma bênção financeira Palácia Ai, glácia na cera Verdadeiramente Só o Senhor é Deus Oh, Manaus Vem cá Deus está trazendo excelência o 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